21 especialistas convidados pelo Fórum de Desenvolvimento do Rio para falar sobre caminhos que precisam ser tomados, direções que a gente precisa observar para construir um futuro e uma recuperação do crescimento econômico do Estado. Hoje está comigo aqui a ex-ministra Isabela Teixeira, que é presidente de honra do Conselho de Meio Ambiente da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Oi, Isabela. Como vai? Tudo bem? Muito obrigada pelo convite de me juntar a você e dar esse diálogo, nessa conversa. Isabela, que desafios a pandemia trouxe para um cenário que a gente sabe já complicado do Estado do Rio de Janeiro? Que, na sua opinião, também desenha um pouco do que a gente precisa caminhar para o futuro. Bom, a crise é uma crise global de saúde. Então, a pandemia está num contexto dessas crises globais que marcam, ou que já marcam, o século XXI. Nós tivemos, em 2008, uma crise econômica importante, e a crise da COVID, a crise da pandemia provocada pela COVID-19, sinaliza duas situações muito sensíveis. Primeiro, o fato de que é uma crise que paralisou o mundo. E essa paralisação, ela parou o mundo. Ninguém desenhou uma crise que pudesse parar o mundo. E parou. E ela deixou em evidência algumas coisas importantes. A primeira é a relação com a natureza. Você precisa ter uma nova relação, o homem precisa ter uma nova relação com a natureza, porque o que sugere a ciência é que a questão do vírus venha de uma relação disruptiva do homem com a natureza. E nós, no mundo, e no Brasil, e no Rio de Janeiro, estamos mexendo em situações de acirramento, de degradação ambiental, de desmatamento. A própria Mata Atlântica, que a maior extensão remanescente, está no estado do Rio de Janeiro, e que está sendo progressivamente destruída por invasões urbanas, por questões de milícia, enfim. Você tem aí uma série de situações e que, na realidade, são ilustrativas dessa degradação ambiental e dessa degradação de vida e de vulnerabilidade, portanto, da qualidade de vida da espécie humana no planeta e no Brasil, no Rio de Janeiro e na cidade do Rio de Janeiro. Então, vamos pegar isso, assim, direto. Então, a Covid expõe isso. Essa crise, ela expôs essa questão muito clara, expôs uma segunda questão muito clara, que é a dimensão da informalidade econômica e das desigualdades sociais. Isso vai no coração de um país feito o Brasil, que é um país assimétrico, um país desigual, profundamente desigual. e é um país que tem, infelizmente, ainda altos índices, desafios de uma transição econômica, de uma transformação de economia para a nova geração de emprego, desafios, portanto, desde a educação, na qualificação da mão de obra, na formação consistente dessas gerações que aí estão e das futuras gerações em termos de educação e mostra, com isso, uma informalidade, denunciou uma informalidade, que não é só no Brasil, mas uma informalidade que vai ter um peso muito importante, não só pós-Covid, mas já tem um peso nesse equilíbrio fiscal financeiro do Estado brasileiro, mas de outros países também, onde essa informalidade teve que ser apoiada, quer dizer, ninguém tem renda, uma renda informal e o Estado, o poder público, teve que cobrir isso, o que significa que essa renda, essa dívida, vai ser paga pelas futuras gerações. Tem uma dívida contraída e o Rio de Janeiro, que já tem uma situação fiscal absolutamente calamitosa, adicionou a isso mais uma situação de fragilização e de alta sensibilidade e capacidade de recuperação, não só no curto prazo, mas no médio prazo, isso vai impactar certamente a saúde financeira de todos os lugares do mundo, mas particularmente nos países em desenvolvimento. A terceira coisa que a crise nos traz, que também é importante, é o relevante papel da ciência. E aí, internacionalmente, nacionalmente, nós estamos vendo aí, frequentemente na mídia, com a crise da Covid, primeiro, a capacidade de resposta, e a importância de ter um sistema público de saúde. E é isso que deu conta, ou isso que vem dando conta dessa tragédia que nos abate, que é a Covid, e também pela insuficiência das políticas públicas adotadas pelo governo federal. E, por outro lado, nós estamos vendo não só o esforço das equipes médicas e da excelência da medicina brasileira, isso é muito importante ser ressaltado, mas também a excelência da ciência. O Rio de Janeiro tem as melhores universidades do Brasil e do mundo, o Rio de Janeiro tem um hospital universitário na UFRJ, que contou com o apoio da filantropia para alas de emergência, houve uma solidariedade do setor privado, da sociedade brasileira, ainda, naquilo que o governo não teve capacidade de agir e de proteger a sociedade. Então, imediatamente, é uma reação, e no Rio de Janeiro isso é muito visível, não foi só em São Paulo, foi só no Paraná e na Amazônia. Houve uma movimentação do setor privado, das famílias, todo mundo querendo entender como é que nós iríamos resolver esse gap, essa distância provocada pela insuficiência das políticas brasileiras. Mas também, nós temos aqui que destacar a importância, como eu disse, da Fiocruz, instituições científicas brasileiras que estão no Rio de Janeiro. Olha que interessante. Então, o Rio, ele com todas essas dificuldades e com, lamentavelmente, com as mortes, o número de mortes pela Covid e pela crise política que, infelizmente, o Rio de Janeiro enfrenta, você tem instituições, pessoas, qualidade técnica e uma expressão da importância do Brasil para o mundo. A Fiocruz é o melhor exemplo disso. Sem sombra de dúvida, é o melhor exemplo disso. E eu acho que a gente tem que entender como que a Covid, na realidade, nos abre, além da dor, é uma cicatriz que nós vamos carregar como sociedade. Nós vamos carregar, sim, como sociedade. Eu acho muito difícil, sinceramente falando, nós chegarmos daqui a dois anos e ninguém ter... Eu conhecer algum brasileiro que não tenha a morte de uma pessoa na família ou de um amigo ou de um conhecido. Então, essa é uma marca profunda e isso também está acontecendo no mundo. E isso significa que o mundo vai olhar para as duas crises que estão anunciadas que são subsequentes, a crise econômica que deriva também da Covid e deriva profundamente da Covid. A Covid parou o mundo, você vai ter que reorganizar e daí a defesa de você ter uma retomada econômica numa nova maneira no mundo. Eu vou falar um pouco disso mais à frente. E a crise climática. A crise climática que já é uma verdade. Então, assim, eu acho que nós temos que prestar atenção com muito cuidado. os sinais que estão sendo dados para que nós, no Brasil e no Rio de Janeiro, possamos entender de fato quais são os novos deveres de casa que estão vindo e quais são as oportunidades que nós podemos adotar evitando os erros do passado. A senhora trouxe muito bem essa questão dos ativos que o Estado do Rio de Janeiro tem e os problemas que ele carrega que são muito grandes. todos os especialistas em meio ambiente na verdade já vinham apontando uma série de crises que poderiam acontecer que estavam aí diante da gente se a gente continuasse fazendo business as usual quer dizer as coisas como elas sempre foram e se a gente não fizesse uma virada. Algumas coisas novas surgiam ali no horizonte a gente falava de economia circular já começava a tocar em alguns pontos importantes sobre energias alternativas mas tudo isso ainda muito devagar e nessa pandemia muitas pessoas falaram que a gente finalmente entrou no século XXI pela dor até porque a gente conseguiu colocar em funcionamento uma série de tendências que pareciam ainda muito distantes do nosso cenário. Em relação à questão das mudanças climáticas e da economia verde como é que a gente pode o Rio de Janeiro com todo esse potencial também instalado e inteligência aqui concentrada pode fazer essa virada também com um olhar mais direcionado para isso quais são as alternativas que a gente tem aí no horizonte? Eu acho que tem algumas coisas algumas questões devem ser muito bem observadas primeiro o mundo mudou ou está em franca mudança e de maneira acelerada tá não venha me dizer que vai ficar do mesmo jeito porque não vai a gente pode até ter resistência quando passa quando vieram as vacinas mas as pessoas mudaram a maneira de pensar de viver e portanto a maneira de produzir de gerar de ter emprego de gerar riqueza tudo isso está em mudança o que está acontecendo na Europa o que está acontecendo na China o que está acontecendo nos Estados Unidos com a eleição do presidente Biden mais ainda entendeu? É uma eleição calcada na transformação a sociedade foi para a rua em plena em plena pandemia para dizer que não dava mais e foi para a rua pelas questões climáticas foi para a rua pela questão do racismo pela violência contra as pessoas tudo muito parecido com o que nós temos no Rio de Janeiro tá então nós temos que entender que essa transformação veio para ficar ela não vai ser mais adiada essa transição climática transição energética isso tende a acelerar nós temos internacionalmente nós temos discutido três períodos importantes as consequências desses três anos pós a crise da Covid quando acabar como eu vou imaginar que a gente tenha de fato um processo estruturado de vacinação em 2021 2022 né porque você tem que entender a extensão a cobertura progressiva de toda a população global significa dizer que você vai observar esses pacotes de medidas domésticas emergenciais 2020 2021 2022 2023 esses três anos serão extremamente importantes de entender os efeitos de curto prazo e como que o estado do Rio de Janeiro é refém disso o Rio de Janeiro além de uma crise econômica tem uma crise política sem precedentes tá tá sem liderança é uma fragmenta a governança pública do Rio de Janeiro colapsou isso é importante de entender nós temos agora um movimento de renovação política pelas prefeituras com novos prefeitos e é importante entender essa onda como é que isso tá vindo pra não ficarem reféns de situações como por exemplo o Rio vai viver de raio de petróleo o petróleo vai entrar em phase in out internacional os cenários todos de energia todos os cenários da agência internacional de energia da agência de energia que você quiser procurar de banco mundial de banco de desenvolvimento você claramente tá vendo uma desaceleração não quer dizer que o petróleo vai acabar da noite pro dia não é isso mas você não pode ter uma economia calcada nos próximos 30 anos só no petróleo ou só no gás essa vocação em 30 anos passa muito rápido isso é outra coisa importante de ser observado então eu acho que você tem aí além dessa questão do curto prazo um segundo período que é um período importante que é o período dos 10 anos 2010 e 2020 essa década ou 2030 2020 e 2030 perdão essa década que é uma década determinante de virado do mundo em relação essencialmente a três coisas o impacto da economia de inovação o 5G a inteligência artificial isso tudo tá aí tá aí e o Brasil tá patinando e o Rio de Janeiro tá patinando o Rio de Janeiro tem que prestar atenção nisso porque pode estar aí realmente o que a gente chama na linguagem um leapfrog do Rio de Janeiro importante pra indústria da cultura pra indústria de serviços pra indústria do turismo essas vocações são tão próprias da indústria da natureza essa beleza que o Rio de Janeiro tem entender como é que essas novas tecnologias estão vindo ok o impacto disso depois você tem uma coisa também relevante que é o impacto que você mencionou das novas economias verdes tá e a da economia circular da circularidade do uso eficiente de recursos naturais isso significa direto mas direto da base uma revolução industrial o Rio tem indústrias que precisam seu parque industrial precisa ser renovado ampliado recolocado redefinido e uma das essências dessa discussão tem a ver com a circularidade a melhor eficiência de recursos naturais você fazer mais com menos não é só a questão de menos resíduos e reciclar não a economia circular vai der da extração então desde o processo de extração desde o processo de manufacturing de manufatura de remanufacturing tá e como é que você faz na realidade uma nova relação com o consumidor não só o consumidor individual nós escolhemos mas o consumidor coletivo de mercados de tendências quais são as novas locações do mundo em termos de mercados de serviços e de produtos e como que o Rio de Janeiro se candidata a isso da indústria têxtil a indústria da moda tá quanto é importante é uma coisa relevante para o Rio de Janeiro deveria crescer essa indústria no Rio de Janeiro mas olhando exatamente esses novos rumos da moda onde você usa menos roupas do ponto de vista de quantidade onde você tem novos estilos de vida essa diversidade essa pluralidade essa criatividade isso tudo vai estar no comportamento diário das pessoas as pessoas gostam eu não gosto isso é mais do que uma tendência global isso é uma afirmação de jeitos de viver pós-con nesse século XXI e tem um terceiro aspecto que sem dúvida é você precisa equacionar o passado você precisa equacionar os passivos né nós temos problemas urbanos graves o Rio é um estado predominantemente urbano tá deveria ter um olhar importante reestruturado por exemplo de novas vocações ou de vocações no passado a agricultura no Rio de Janeiro é simbólica no entanto o Rio tem grandes infraestruturas urbanas infraestruturas de transporte de logística no norte do estado então como é que você quer aproveitar isso conectar com outras regiões com Minas etc e não ser um estado de passagem vem o minério de Minas cruza pelo Rio vai no norte é passagem como é que eu agrego valor a essas cadeias produtivas como é que eu pego a indústria florestal de floresta plantada do Brasil que é a maior do mundo a mais competitiva e pego aquele norte fluminense e faço sim como eu tenho o sul do Espiritismo como eu tenho o norte do Espiritismo como eu tenho o sul da Bahia algo transformador de economia geração de riqueza como eu estou integrando com Minas Gerais por exemplo integrando com São Paulo as pessoas devem olhar essas oportunidades das novas economias tá essas economias verdes que na realidade estão falando o que? a construção civil vai usar mais madeira a maneira de construir a habitação pra lidar com o déficit habitacional você pegar o que acontece na Europa no Japão na China não é mais só cimento etc etc porque a indústria de cimento emite muito você está racionalizando as técnicas de construção são outras o Rio poderia ser um grande polo dessas novas técnicas de building de construção de uma nova relação importante do ponto de vista do desenvolvimento sustentável e do equacionamento dos gaps sociais do Rio de Janeiro finalmente há uma questão associada à poluição do Rio isso é importante ser colocado aqui porque o Rio de Janeiro é um estado que tem diferentes situações de poluição não só na cidade do Rio de Janeiro com a Baía de Guanabara etc mas com uma situação crítica de restaurar áreas degradadas do Rio absolutamente não é comigo é absolutamente importante do Rio ter uma visão integrada pelo menos da bacia do Paraíba do Sul a questão da água do Rio de Janeiro é central o desperdício do sistema guandu o desperdício de água do Rio de Janeiro é algo imperativo não é só na cidade do Rio de Janeiro é o sistema de abastecimento de água do Rio de Janeiro o Rio de Janeiro é extremamente vulnerável enquanto São Paulo depende muito dependente do Rio Paraíba do Sul enquanto São Paulo está equacionando o seu problema de crise de vulnerabilidade hídrica de segurança o Rio não está fazendo então eu estou colocando isso de uma maneira mais incisiva porque nós já perdemos muito tempo entendeu e essa emergência do que vem pós-Covid com as vulnerabilidades climáticas a maior ocorrência de eventos extremos climáticos mais chuvas mais seca mais incêndios florestais isso vai expor muitas situações que já são vulneráveis com mapas de riscos inclusive em áreas urbanas com gente vivendo em condições inadequadas em encostas etc nós temos que ter um olhar para as nossas cidades as cidades do Rio de Janeiro precisam ser mais eficientes elas não precisam só ser smart cities elas precisam ter uma nova lógica do século 21 por quê? porque viver em cidade é mais racional do ponto de vista climático é mais eficiente do ponto de vista energético então me parece que tem um desafio da indústria no Rio de Janeiro tem um desafio dessas novas tecnologias de indústrias de ponta que estão vindo e o Rio tem que ter uma estratégia de chamar isso para o Rio de Janeiro além de lidar obviamente com o combate à violência e lidar com uma outra leitura de desenvolvimento humano isso é importante o Rio é muito assimétrico então você tem que na realidade o Rio não é só a zona sul da cidade do Rio de Janeiro as pessoas não conhecem o interior do Rio de Janeiro você saindo de Búzua de Paraty você vai para o interior não é uma coisa pujante como é o resto o interior do Brasil vai para o interior de São Paulo o interior do Paraná o interior de Goiás o interior de Minas você tem outras realidades o Rio tem que ambicionar o desenvolvimento do seu interior isso é importante porque não é só o que está ao longo da costa e não é só o que está na capital é importante você ter uma ambição de desenvolver novos arranjos urbanos produtivos competitivos com logística com transporte com infraestrutura para a cidade de porte médio ou seja você descentraliza centralizando o que eu quero dizer você está alcançável você consegue viver em Petrópolis estar no Rio como era antigamente você pode de repente viver no Vale do Paraíba de uma maneira muito mais do século XXI o Rio precisa de um salto para o século XXI pós-Covid e eu ouso te dizer que eu concordo com a historiadora Lília Schwartz que o século XXI começa pós-Covid entendeu? então está aí a chance da gente gerar o taxímetro e ir em frente na direção do futuro e não mais num alinhamento com a contemporaneidade e não com o passado isso não pode não vai se sustentar muito obrigada ministro por ter trazido esse olhar que eu acho que assim abrir uma agenda aí de ação para todo o Estado olhando com esse foco nas cidades que é onde vai ter essa virada a Assembleia Legislativa esse ano aprovou uma lei justamente criando um guia para os municípios nessa questão do 5G tentando olhando para essa perspectiva de que de fato fazer essa virada também ajuda a gente a conectar as cidades que ainda estão muito desconectadas então tem uma série de ações aí eu posso fazer um último comentário sobre o que você está dizendo é o seguinte a gente tem que compreender que as transformações os jeitos de viver a maneira de ter emprego de produzir de se relacionar no Brasil e fora do Brasil isso vai acontecer de maneira muito mais transparente muito mais rápida por conta exatamente das sociedades conectadas ou interconectadas essa transformação será pautada pelo povo pela sociedade o que eu quero dizer é o seguinte ao entrarmos para o interior do Rio de Janeiro para as cidades do Rio de Janeiro de porte médio a cidades pequenas nós temos que ambicionar um novo tipo de conexão com essas pessoas nós temos que ambicionar que essas cidades se desenvolvam que elas tenham um papel estruturante sim de desenvolvimento regional e nós temos que ambicionar as novas indústrias as novas maneiras de produzir de gerar dinheiros e empregos que vem com a economia da inovação e acho que tem uma bela bandeira com o Rio de Janeiro que é a transformação da indústria da moda da indústria de comportamento da indústria de turismo nós temos que entender a natureza a preservação da natureza das nossas praias entendendo isso melhor colocando isso numa nova linguagem numa nova maneira de produzir emprego e divertimento isso significa que o Rio de Janeiro vai à frente a semelhança do que foi em 92 a cidade do Rio de Janeiro e em 2012 sediar a conferência Rio 92 a conferência Rio mais 20 o mundo não vai abrir mão disso a sustentabilidade é a nova linha orientadora de desenvolvimento do mundo não tem outra saída não tem planeta B nasceu no Rio nasceu na cidade do Rio de Janeiro nasceu no estado do Rio de Janeiro nasceu no Brasil então nós temos sim uma grande oportunidade de entendermos olharmos um pouquinho para trás o que foi feito tirar o preconceito o verde não é o verde só da vida alternativa o verde também é o verde do dólar é o verde da riqueza é o verde produzir produzir com alegria produzir com essa simpatia que é tão peculiar tão própria nossa sempre procurando um processo mais inclusivo do ponto de justiça social isso é inclusão política nós temos a responsabilidade moral moral tá de acabar ou de combater essa profunda desigualdade social e exclusão política que nós temos Rio de Janeiro se ele carimbar isso se ele for assim olha nos próximos 20 anos seremos isso ele transforma o Brasil da mesma maneira que ele transformou no passado ele vai transformar o Brasil porque se o Rio tiver bem o Brasil está bem tá isso é uma coisa podem reclamar da gente podem falar o que quiserem da gente mas na hora que o Rio dá certo o Brasil dá certo como ninguém então está na hora da gente fazer isso e eu espero que a gente possa a partir de 2021 transformar trabalharmos nessa transformação do Rio nessa transformação do Brasil a Covid mostrou nós tivemos que sair para agir nós tivemos que sair da nossa zona de conforto por causa dos erros cometidos e a população o setor privado os cientistas a sociedade civil os professores nós fomos agir de um jeito ou de outro nós trabalhamos e continuamos trabalhando então é isso é um século de agir que o Rio aja que o Rio aja na direção certa na transformação contem comigo mas mais do que isso acho que como eu disse na hora que o Rio mudar nós temos um novo Brasil e um Brasil do bem um Brasil alinhado com a contemporaneidade um Rio de Janeiro alinhado com a contemporaneidade muito obrigada ministro pela senhora ter aceitado o nosso convite de contribuir com uma reflexão sobre o que devemos fazer agindo pelo estado do Rio de Janeiro obrigada tudo de bom oi 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 Obrigado.